Oi pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo eu vim falar sobre uma coisa um pouco mais séria, que são as famosas parcerias que vem acontecendo cada vez mais no mundo do YouTube. Primeiro eu vou falar como uma parceira, no caso, como uma consumidora, que tem um blog, eu tenho o www.estilosinha.blogspot.com, vou colocar aqui, e tenho esse canal no YouTube, YouTube, barra user, barrazinha Santos BA, como deve ser realmente uma análise de um produto. Então assim, eu vou pegar, por exemplo, que já estava aqui perto de mim, um produto que a Maxline mandou para sortear, e como consumidora, o que eu vou fazer? Assim, eu estou falando para vocês porque eu tenho uma certa experiência na área que eu já fiz curso de design, e também estou fazendo publicidade, então assim, o que eu falo para vocês, uma análise em relação à análise técnica, que qualquer pessoa deveria fazer, sabe, isso ajuda muito as empresas, e fazem ela gostar até um pouco menos com propaganda, porque ainda hoje, em pleno século XXI, a propaganda boca a boca é a melhor que existe, e isso não há dúvidas. Então assim, vamos lá, como eu, eu como uma pessoa que tem já um certo conhecimento na área, gente, eu não estou querendo ser melhor que ninguém, só estou usando do meu conhecimento para alertar vocês, porque tem muita gente que pega o produto e, ah, eu tenho um blog, eu quero, será que vocês podiam mandar para mim um produtinho para fazer uma resenha, um produtinho para poder sortear... Agora as empresas vão, ah, legal, vou mandar. E a pessoa acaba fazendo de uma forma que, às vezes beneficia, às vezes não, e é uma parceria que a empresa perde, é um produto que a empresa perde, porque de qualquer forma, né, é uma perda para a empresa, é um investimento que eles estão fazendo, que isso aqui não sai de graça para eles, assim, tá? Como eu faria e vou fazer daqui por diante as minhas análises de produtos. Bom, esse produto é um redutor de volume intenso da Maxi Line, ou máscara capilar finalizadora modelador de caixas. Para você que tem o cabelo cacheado, ele que promete deixar os caixos hidratados e com brilho e reduzir o volume. Isso, sem mencionar ainda o uso, porque você já tem que ter usado também o produto para falar, porque não adianta você falar sem testar. A embalagem dele é uma embalagem boa, é embalagem anatômica, ela não escorrega da sua mão, você, ela tem um, ela é maleável, uma bisnaga, tem 250 gramas, então é sinal de que deve render. Vamos lá. A tampa, ela é fácil de abrir e fechar. Você identifica quando abre e quando fecha pelo clique, né, que ela produz. Com essa abertura e esse fechamento, você evita de prender seu dedo, de machucar. A textura dela é muito boa, é uma textura sólida, que evita realmente o desperdício e o acúmulo na tampa. Vamos ver o que mais. As cores estão em harmonia. O amarelo com o laranja. A embalagem tem as letras visíveis. Mas as cores aqui na embalagem estão harmonizando. E aí eu já partiria pro uso. Aqui eu analisei com embalagem, entendeu? A embalagem é muito satisfatória que eu acredito que agradaria a todo mundo. Aí pro uso. O que eu faria no uso? Eu teria que testar não só em mim, como em mais umas duas ou três pessoas. Pra garantir. Porque às vezes um produto, você, não se dá bem. Mas seu vizinho, sua mãe, sua tia, sua irmã, sua prima, o papagaio, o cachorro... Não, gente, peraí também. Bichos não, tá? Sem essa. Mas eu não sou cientista, então... Então, depois que você usou o produto, você pode filmar a pessoa falando sobre o produto. Ou você pode coletar dados e falar, eu testei o cabelo de fulano, tira uma foto antes, uma foto depois. E anexa ao seu vídeo, ou ao seu depoimento, ou enfim. Então, eu acho que uma análise de produto deveria ser assim. Você que é uma blogueira, ou uma youtubeira esperta, e quer dar sua contribuição... Como empresa, hoje em dia, existem muitas empresas que coletam blogs e sites e tal, as pessoas mandam. Aí eles fazem um sorteio e fulano que ganhou vai receber. Às vezes fulano só quer receber teu produto de graça. Aí vai lá e pega. Ai, eu recebi essa pilha aqui, ela é legal, ela é recarregável, é azul, é bonitinha. E eu boto na máquina e tiro foto e fica legal. Aí por fora você vem e fala, essa pilha é uma porcaria, essa empresa tá... Vocês como empresas, tem que ter mais critério de seleção. Não é assim, ah, vou escolher uma pessoa e vou mandar. Vou sortear e vou mandar. Escolhe gente que vai fazer uma crítica ao teu produto, mesmo que seja ruim, mas uma crítica que vai te ajudar a melhorar. Escolha uma pessoa que esteja disposta realmente a falar a verdade, a ser sincero, a testar mesmo, sabe? A ser comprometido com tua empresa, porque você reduz teus custos com a propaganda e vai melhorar teus produtos e tuas vendas, tua credibilidade e tuas vendas vão aumentar pra caramba. Então eu acho assim que vocês como empresa devem ser mais criteriosos ao escolher blogs, né? E coisas pra fazer as análises. Eu nem vou falando pra, assim, não fiquem chateadas comigo as meninas que se encaixam nesse perfil. Eu tenho certeza que agora quando vocês forem fazer alguma crítica, pelo menos vocês que assistiram aos vídeos, sejam sinceras e procurem analisar o produto como um todo. Que isso é muito importante pra você, que vai fazer a empresa melhorar a qualidade dos produtos dela, pra estar cada vez melhorando a empresa e o consumidor. Espero que vocês tenham gostado, que vocês que pretendem fazer, que sigam meus conselhos. Que eu acho que vocês só têm a se dar bem. E outras, assim, empresas que já tem gente demais falando. Eu acho que se muita gente já falou e falou bem ou falou mal, ou enfim, muita gente já falou. Parte pra uma coisa nova que com certeza você vai ter mais chances do que empresas que já fizeram várias parcerias, já enviaram vários produtos. Eu acho que os produtos novos estão vindo pra competir. A competição é saudável. A competição entre as marcas gera melhorias e mais melhorias nos seus respectivos parcerias. Fazem muito bem. Propagandas também fazem muito bem. Tanto pros consumidores quanto pras empresas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que sigam minhas dicas. E façam dos seus blogs e dos seus canais locais de sucesso, tá? Beijo e até a próxima.